Aí concorrência, essa é mais uma da produtora Like Me E a Rigomaster Solta esse cachorro que tá diferenciado Chuca mima da bandida, fala que alma se engana Joga essa rapa pros cria, já é final de semana Chuca mima da bandida, fala que alma se engana Joga essa rapa pros cria, já é final de semana Tem chuvas na laje pra malatão Assim fininha e pega visão Hoje tem resenha, amanhã tem bailão De xuxo no rosto e os corretão O pai tá chave abrindo porta, a xoxota das partes Joga essa raba no íntimo dos graus Joga essa raba no íntimo dos graus Elas querem brotar aqui Porque nós sabe o que elas gostam Elas querem brotar aqui Porque o Rigomaster é foda Vou convocar 10 bandidos Pra participar do meu problema Que hoje vai ter putaria Esse é o dilema Um esquisada pra essas garotas Pra elas ficarem à vontade Depois de meia-noite Arrasta ela pro abate Senta malvada Senta malvada Senta malvada Com vontade Oi senta malvada Senta malvada Senta malvada Com vontade E dentro de quatro parede Foi sexo selvagem E dentro de quatro parede Foi sexo selvagem Senta malvada 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 Com vontade Cê tá malvada 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 Com vontade E dentro de quatro parede Foi sexo selvagem E dentro de quatro parede Foi sexo selvagem Vai Foi sexo selvagem Sexo selvagem Sexo selvagem Ela viu que o mundo girou Hoje nós tá pesada Trajada E lombra de todas Quer colar do meu lado Bandido sem sentimento Nós não se apaixona É só tapa na bundona Tapa nas bundona O DJ Igor Marce Quer a safadona PHDFDC Quer? Quer a safadona É só tapa na bundona Tapa na bundona Tu vai tomar tapa Dos menor safadona Tu vai tomar tapa Nos cria safadona O DJ Igor Marce Vai dar tapa na bundona Ela bebe whisky Red lebo Gosta muito da água De ouro Ela chama as amiga Senta mesmo Elas gostam de quem faz gostoso Nós convocou essas piranha Mas não foi só pra ficar de beijo Levanta o vestido Abaixa a calcinha Quer sexo selvagem Dentro do banheiro Depois que a onda bate A piranha Só quer suruba E o Igor Marce Tá no quarto Com duas putras Senta maluca Senta maluca Senta maluca Senta maluca JS Que te pega Te tac Acordo assanhada Nem queria tomar um café Com a cara de santa E eu nem botava fé Que com um copo de whisky Mostrava o seu lado safada que é E entre quatro paredes Quer virar minha de fé Quando ela bebe Ela surta revela Que não é santa Nas coisas Nenhuma garrafa de whisky Tá na sua boca E na minha cara Tá a sua bunda Louca E surtada Jogando a raba Na minha cara A garrafa de whisky Ela bebeu tudo Depois o Igor Marce Vai sentar com tudo Nós é bandido Tudo tralha Nós só fica de marola O JS até gosta E as piranha encosta Ela saiu no pentão Andou com nós de meiota Bebeu o whisky da tropa Só não pode se iludir Que não faz parte da história É só um peito e uma foto Que o JTA é sacrafe Que vai comer sua chota Chapada de whiskyzada Muito louco de balinha Vou convocar agora O bonde das bandra aqui O atlete te ilude E você se apaixona Desce piranhona Sobe safadona Desce piranhona Sobe safadona Desce piranhona Sobe safadona Eu tô no pique Eu tô nos traje A garota fica à vontade É uma caixinha de surpresa Bate com a bunda no saco E o grave faz tu E ela mexe com o bumbum E o grave faz tu E ela mexe com o bumbum E o grave faz tu Então já Que esse hit é referência Joga as glock pro alto O cano em cima da mesa Cessa aí Oh E acompanha nós Igual mais Tentando o beat Emissivo Inflar na voz Oh Hoje o clima tá suave Oh Pra você descer carraba Oh Hoje o clima tá suave Pra você descer carraba Tra Tra Traz pra cá Essas amiga Pra jogar Tra Traz pra cá Essas amiga Pra jogar Ela é gostosa Ela sabe o que faz Ela é gostosa Ela sabe o que faz Com os menor A gangue te satisfaz Nós queremos os menor E a gangue te satisfaz Ah Quando ela mexe a roda Vou pedir até pausa Pra Vem Observam Ah Que vontade que tá Vendo ela dançar No sofá aquelas coisas Vai ter que jogar Vai ter que mexer Vai sentar na noite inteira Eu sei que gostou Mas não fica contente Porque nós nunca para Não, não para Não, não para Nós só dá um pente O JS sabe O Igor Master entende O SED inteiro sabe O LJ entende DJ Igor Masti Eira Entende Esequilíbete O DJ Igor Masti O GANG team Volpi